Tá filmando? Falou forte sem mim e aquele pouquinho de água antes de começar a falar Bem o assunto de hoje é triste mas eu quero que sirva como uma um degrau para colocarmos em nossa escada para subirmos a um topo que vamos alcançar ok? nós vamos alcançar o tema do vídeo é Ludmilla Ferber eu não sei a data certa não sei eu sei que eu eu recebi a notícia no dia 18 de maio de 2018 18 de maio de 2018 mesmo que a pastora cantora compositora escritora Ludmilla Ferber estava com câncer no pulmão foi um impacto e a partir desse dia começou uma campanha eu não vou ser hipócrita aqui de falar para vocês caraca eu olhei todo dia toda hora sem parar aquela coisa toda toda vez eu botava o nome dela na fazer jejum espiritual por ela não mentira seria hipocrisia minha e Deus está vendo que é mentira então eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu fiz isso não mas a partir daquele momento sabe porque meu coração se encheu de assim por que sabe se encheu de amargura sem tristeza porque é complicado uma liderança religiosa querendo ou não ela é uma liderança religiosa ela não é minha pastora ela não é nada minha mas a partir do momento que ela compõe que ela canta e que eu ouço as palavras dela ela se torna uma liderança religiosa minha ok e talvez ela não tenha noção da dimensão do campo que ela alcança né os cantores evangélicos eles não tem noção dos campos que suas canções alcançam sabe e quando a notícia chegou assim eu falei meu Deus que droga mas eu creio no milagre e começou a campanha hashtag orando por você hashtag nunca pare de lutar e veio a memória minha mãe teve dois cânceres foi de mama né os dois foram de mama um em 2004 e um em 2016 em 2004 estávamos indo teve um um pequeno ocorrido nesse esse acontecimento esse triste acontecimento em 2004 a gente estava estávamos indo na nossa casa de praia e a gente parou no mcdonald's né pra comer aquela coisa gostosa maravilhosa que engorda e faz mal quem estava no mcdonald's ludmila ferber eu era adolescente aquela coisa todo aquele fogo de falar com os cantores evangélicos tirar foto pegar autógrafo né e eu falei mãe fala com ela com a coisa da minha mãe careca com um pano na cabeça da pana careca aquele pano que notariamente mostra que a pessoa está com câncer né e a gente foi lá falar falou de mela ferber tô lá magrinha na fila né a gente foi lá atrapalhar a pessoa no lanche na fila do lanche e ela foi me deu autógrafo aquela coisa toda blá 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 acho que eu só achei né e obviamente ela anotou minha mãe e ela botou a mão na cabeça da minha mãe e falou assim você está curada você está curada e foi e foi 2016 também foi também foi também foi e e agora em 2018 ontem eu estava em São Cristóvão com com meu pai no carro ouvindo música né lá no bluetooth conectando com com o rádio do carro né conectando botando as músicas e eu vi o vídeo apareceu o vídeo pra mim eu não sabia né que ela tinha pregado né e apareceu assim eu não sei o nome daquela figurinha que coloca no canal que coloca no vídeo do youtube aquela figurinha apareceu assim Ludmilla Feb seis meses eu que que é isso né e ela é uma mensagem é uma durante uma pregação dela tá aqui no canal do de anjo do trono 12 de janeiro de 2019 em que o médico da Ludmilla Feb um diagnóstico de seis meses de vida e fazendo quimioterapia oito meses de vida meu querido na hora eu fiquei assim ó oi eu fiquei sem reação eu fiquei assim tipo é sério isso? é Deus? é brincadeira sua né essa mulher de Deus é sério mesmo isso? não é pegadinha né é pegadinha do senhor não nem isso não mas aí comecei a chorar aquela coisa toda do lado do meu pai eu morrendo de vergonha aquela eu tento não chorar do lado do meu pai eu tenho vergonha disso entendeu do lado da minha mãe também não tem muita é menos vergonhoso mas eu também tenho vergonha agora que eu tenho 29 anos então né desde o meu 25 né eu tô tentando não chorar perto dele eu vou pro banheiro eu não sei eu faço qualquer coisa pra não chorar perto dele eu choro longe né mas na hora que eu recebi o impacto assim dela falando eu eu comecei ó maluco meu pai começou a chorar do meu lado porque eu botei eu liguei o vídeo e foi bluetooth entendeu então saiu no carro entendeu e aí e aí assim e no final do vídeo vem a Joelma fazendo uma homenagem a ela cantando uma música vem outros cantores cantando fazendo uma homenagem a ela e eu vim relembrando desde quando ela desde o início do câncer até o presente momento dia 27 de janeiro como ela tem acompanhado como ela tem lidado com a doença sabe se você olhar as redes sociais da Ludmilla Ferb Facebook e Instagram todo dia é uma palavra de vida é uma palavra de cura é uma palavra de fé é uma palavra de esperança em nenhum momento ela coloca uma palavra de derrota ela em nenhum momento ela coloca uma palavra de tipo é tô muito triste hoje tô desanimada aquela coisa sabe eu até compartilhei aqui uma eu compartilhei ontem uma uma frase que ela colocou no dia 21 de novembro de 2018 não olha as circunstâncias declare a palavra de poder que cura que restaura que muda circunstâncias e apesar do dessa desses 6 a 8 meses de vida que ela possivelmente tem que nós cremos no milagre ok ela continua pregando a vida na fé a esperança isso é resistência e é isso que eu quero questionar contigo aqui agora é isso que eu quero questionar fazer você pensar agora comigo aqui eu botei até aqui para não esquecer qual tem sido a sua resistência qual tem sido o seu papel na igreja do Senhor Jesus você como servo do Senhor Jesus qual tem sido o seu papel na igreja ano passado eu fiz um vídeo ano passado não em 2016 quando a Estela perdeu o filho eu fiz um vídeo intitulado Marina de Oliveira e Estela por que parar de cantar e eu fui alvo de muitas críticas o vídeo teve 2.300 visualizações e as pessoas começaram a me criticar porque eu disse simplificando eu disse o seguinte a Estela perdeu um filho e ela continua louvando ok Marina de Oliveira ok por que parou de cantar entendeu não há motivos para parar de cantar o servo do Senhor não tem motivos para parar de louvar ao Senhor e agora eu pego novamente as frases da Estela e coloco nesse vídeo aqui presta só no que ela disse após a morte do filho se liga a gente entrou no estúdio para chorar e nasceu este CD segunda frase é uma oportunidade de viver o que a gente prega as duas frases da Estela após a morte do filho nesse vídeo eu falo porque os argumentos da Marina de Oliveira são principalmente ok ela perdeu três pessoas da família mas os principais argumentos dela são que ela não vende mais que ela já fez de tudo pela música evangélica né que ela já passou por tudo que o ápice dela foi ganhar um Grammy latino de melhor supostamente melhor álbum da música cristã em língua portuguesa entendeu então pra ela já tá acabou tá bom tranquilo aí você pega a Estela que perdeu o filho você pega a Ludmilla Febre que tá com câncer do pulmão com um diagnóstico de seis a oito meses de vida e você tipo tá lá não vou parar de louvar não vou parar de adorar não vou parar de profetizar não vou não vou não vou não vou entendeu é isso que eu queria refletir nesse vídeo contigo com vocês que vão assistir esse vídeo e a campanha tá continuando hashtag orando por você hashtag nunca pare de lutar aqui tão assim eu nunca fui sinceramente não vou ser hipócrita eu nunca fui fã fã né assim da do tipo de música da Ludmilla Febre mas então eu tenho os CDs que eu 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 compro os CDs que eu curto mesmo as músicas e quando você vê as músicas tudo é relacionado a cura a libertação é impressionante vamos lá o último CD que ela lançou em 2013 pra me alegrar olha o nome das músicas bom dia esperança Deus está contigo você nasceu pra ser feliz Senhor que cura pra me alegrar primeiro amor eu vou vencer amor e amizade o deserto vale ouro olha pra minha dor Deus é amor o avivamento vem chegando se Deus é por nós eu fico assim cara é por isso que é por isso que quando eu recebi a notícia de quando eu ouvi ela falando que tinha 6 a 8 meses de vida eu levei um choque eu acho que a gente a maioria das pessoas nunca está preparada pra receber uma notícia de ou de doença ou de morte entendeu foi um choque um choque assim muito tipo meu Deus não é possível que isso seja sério essa mulher tem muito ainda pra fazer aqui cara essa mulher tem muito pra falar pra ministrar tem muito que ensinar ainda pra essa pra essa pra essa criançada não tô falando de criança de 6 a 7 anos falando de criança de tem velhos na igreja de 29 anos de 50 anos de igreja entendeu e que de mentalidade cristã é ridículo tem pessoas como o Eisley iludindo a fé que ainda tem muito o que ensinar pra essas pessoas como eu como outras pessoas que não fazem que não sabem nem o que estão falando esse daqui eu adoro esse CD esse daqui é muito bom tempo de cura que som é esse tenha bom ânimo dispõe-te resplandece redime e sara tudo posso bendito a minha alma tempo de cura decisão vem me saciar eu amo o senhor sobrenatural então todo o CD dela é assim é uma carga de tipo libertação assim sabe vai como o título diz né adoração profética né então assim eu não sei se esse vídeo vai chegar a Ludmilla Ferber mas eu quero dizer que essa casa aqui essa família aqui tá orando pela vida dela a família Paiva tá orando pela vida dela eu Rafael Paiva me comprometo aqui a orar por ti a partir de agora estou orando por ti definitivamente eu creio no milagre tem uma é como um hino que a minha mãe ama cantar desde 1900 bolinha né do Prisma Brasil um milagre senhor também eu pensei que o vídeo ia ser pequeno novamente o vídeo passou de 15 minutos ok e o livro que ela lançou em 2012 nunca pare de lutar palavras de superação fé e esperança para aquecer o coração tá aqui vale a pena ler mais uma vez ela lança pra você sim tipo você vai vencer cara vai 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 tá aqui ok muito obrigado por ter assistido esse vídeo se curtiu deixa um like se não curtiu tá tranquilo também o importante é que você ore ora aí pela Ludmilla Ferber outros cantores que estão passando por enfermidades também ora por mim e é isso aí sigamos ok até o próximo vídeo se Deus permitiu de estar aqui fazendo um próximo vídeo beijo fui